Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de já na cozinha, né? Já tentando, minha gente, porque essas receitas que eu nunca fiz, já é umas periguinhas Eu vim fazer um fricassê de frango, eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem receitas Também que vocês quisessem ver aqui no canal, vocês me mandaram O fricassê de frango, gente, foi uma das mais pedidas Então pra quem não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá certo? O meu IG pra vocês irem lá me seguir Eu sempre tô lá falando com vocês, já que aqui não dá Minha gente, eu não sei nem pra onde é que vai, tá certo? Mas eu fui, comprei as coisas, os ingredientes certinho E vamos ver no que é que dá Vamos embora tentar fazer o ficassê de frango Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, as coisas que eu comprei, as coisas que a gente vai usar Vamos embora cozinhar E gente, tô separando aqui as coisas, tá certo? Nosso ingrediente E tentem também, minha gente, vocês fazem daí que eu faço daqui Porque quando vocês me mandaram que eu pesquisei Eu... Quero E antes aí na receita, azeitona Sem caroço Mas não tinha sem caroço Eu não sei se eu vou conseguir tirar, né? Nosso frango Enfim, eu tô arrumando aqui, minha gente Na mesa e mostro pra vocês, certo? Eu tô achando pouca coisa, sabe? Tô vendo que tem pelo aqui, não tô vendo verdura Mas vamos ver, né? Vamos ver Então, já tá tudo aqui arrumadinho Ignorem, minha gente, tá? Minha unha já tá meia coisada já Aqui temos queijo mussarela Milho Não sou muito fã de milho, minha gente Mas... Hoje vai Aí milho verde Requeijão cremoso Certo? Creme de leite Azeitona Vê se eu tiro o caroço Não sei como Mas a gente vai ver Ó, aqui tem batata palha O frango aqui O frango O peito de frango Aqui tem água É como se fosse uma xícara de água Certo? E vai precisar de uma pitadinha de sal Aqui os ingredientes da nossa receita Começar aqui a cuidar Vou lá colocar o frango aqui, gente No fogo Né? Pra ele cozinhar E depois a gente desfiar A gente coloca Tirar aqui os babados dessa galinha Tirar aqui o couro Como se fosse tratar normal E aí a gente vai colocar Pra cozinhar já Nosso frango arrumadinho Depois é só desfiar E tá um peitão, viu, minha gente? Tá bem arrumadinho esse peito aqui, ó Eu tentei Dei um jeito aqui, ó De tirar o caroço da azeitona Parece que ficou legal Tirei o caroço da azeitona, tá certo? Agora vamos bater aqui no liquidificador O milho verde Que eu já abri Colocar aqui o milho verde Tem a água que eu disse pra vocês, né? Uma xícara de água Colocar aqui também, a gente O creme de leite O requeijão também Tá? Vou colocar aqui dentro Já fica o meu copinho, né? Porque assim Mas menina Olha aqui mesmo Tem mais um copo Ave Maria, misericórdia Aqui, ó Só lavar e reutilizar Coloquei aqui, tá? O milho verde O creme de leite O requeijão E a nossa água Uma xícara de água Agora vamos bater aqui Agora vamos aqui, ó Pro fogo Tá? Colocar aqui Nossa panela Olha nosso creme Como ficou, gente Eu bati aqui no liquidificador Agora eu vou colocar aqui Sim, gente Eu vou colocar aqui atrás Outra panela Tá certo? Deixa eu aqui mostrar pra vocês Que é pra fazer nosso arroz, tá? É o fricassê, gente Ele combina com arrozinho branco Então tá aqui no fogo Ó o nosso creme Nosso frango Bem desfiadinho, ó Olha só Eu também, gente Amanhã tá pronto não, amanhã Oxi Não, foi não Ela não perde nenhum Eu aqui cozinhando Ela renha Mentira Eu vivi aqui É a data da conta de água Antes eu chegar Do pau Deixa eu comer Com certeza Deixa eu abaixar o fogo Pra não queimar Tá aqui nosso frango Né, vocês já podem O que é isso, Braia Ailton? Como não tinha, gente Sem caroço, tá? Eu tirei o caroço aqui A gente dá um jeitinho, né? Você que sai, viu? Vou colocar aqui Nossa azeitona Dá um pouquinho de sal Oi Gente, aí vai deixar aqui refogar Já tá ficando com a textura, ó Bem Eu vou colocar aqui, gente Um sazon de galinha Né, que é de frango É o nosso frango aqui Né, pra dar um sabor a mais Tá certo? Ignorem que tá rolando Galinha pintadinha aqui, ó Tá bom já, viu? Eu me lambei no aqui Gente, vamos provar, né? Vou mostrar pra vocês Hum Que gosto da azeitona E requeijão Nossa Tá bom Tá bom E nem tá salgado Nem soço Olha a textura Que ficou Bem cremoso Tá muito gostoso, gente Esse fricassê, né? Agora vamos passar aqui Pra essa travessa, minha gente Porque ela vai pro forno Porque vai pro forno, né? Aí o nosso arroz Tá ali atrás A gente vai mostrar pra vocês Tá vendo? Nosso arroz tá ali Pronto, agora, minha gente Vamos passar aqui, ó A nossa travessa Vou pegar o queijo Vou pegar o queijo Coloquei aqui, ó O queijo mussarela por cima Agora vamos colocar aqui, ó A batata palha Certo? Meu Deus, eu tô desastrada Mas eu não foguei o todo De batata Uó Agora vamos colocar no forno Tá certo? Eu nem sei quanto tempo Vou dar uma olhadinha aqui Diga vocês Olha só Como tá bonitinho Ai, eu tô feliz Minha gente Eu tô empolgada Ó A gente vai colocar aqui no forno Gente, eu vi Tá certo? Tem dizendo Até ficar borbulhando Então tá, né Coloquei aqui a batata Tá tudo arrumadinho Ó o nosso fricassê E agora eu vou colocar aqui no forno Já liguei ali, ó E quando começar a borbulhar Eu venho aqui e mostro pra vocês Gente, o arroz prontinho também Saiu, aí escorri, lavei Então o arroz vai branquinho mesmo Que super combina Então tá aqui o nosso arroz Aí vamos só esperar Para o nosso fricassê de frango sair do forno Ó, tá borbulhando Vocês estão vendo? Ó Deixa eu tentar mostrar Que eu vou estirar aqui pra vocês Tá borbulhando Aí eu desliguei Coloquei aqui em cima Eu vou colocar agora no prato, né Minha gente Tá com medo Ai, já quero Eu tô babando aqui, minha gente E nosso arroz tá aqui Então vamos embora Como ficou? Olha que delícia Esse é o nosso fricassê de frango Tá vendo? Ficou lá borbulhando Eu desliguei Tá aqui o arrozinho branco Eu coloquei aqui a parte de baixo que ficou Do fricassê, tá gente? Isso aqui é a parte de cima Aqui é a parte de baixo Enfim, vamos ou bora, minha gente Olha que delícia Vou agora Minha gente Depois do almoço eu tô como? Eu vim ter de comer Me enferrujei Tô aqui com sono já Com preguiça Bate preguiça Bate sono Bate tudo Que receita babada, minha gente Fricassê de frango É muito bom Muito bom Nem sabia que ia dar tanto certo Até porque eu disse pra vocês No começo do vídeo Que eu não sou fã de milho verde Mas que Tinha que colocar milho verde Que é da receita Tinha que colocar Mas nem fica aquele gosto De milho não Sabe? Fica aquele gosto de milho Bem no fundo mesmo Acho que por conta do creme de leite Que quebra um pouco E também o requeijão Mas gente, é muito gostoso Me lembrou um pouco de estrogonofe Mas é bem diferente E a azeituna Ai meu Deus Aquele gosto de azeituna Ai Já quero, viu Já vou fazer sempre Agora que eu já sei Né E gente, primeira vez Eu acho que ficou muito bom Não podem fazer na casa de vocês Tá certo? Vocês não vão se arrepender Pro almoço assim de sábado Um almoço de domingo É uma coisa bem diferente Né E muito gostoso Super aprovado Tá, minha gente? E queria agradecer a vocês Que estão me mandando receitas Lá no IG No Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá bom, gente? Se vocês quiserem me mandar receita lá Toda quinta-feira A gente vai ter um vídeo De receita diferente Aqui no canal Uma receita que eu nunca fiz Tá, uma experiência mesmo Um Jan tentando fazer E esse vídeo tá saindo hoje Na sexta-feira Mas é porque essa semana A gente atrasou os vídeos, né? Eu até contei pra vocês Lá no Instagram Então vai sair hoje na sexta Mas semana que vem Vai montar tudo direitinho, tá bom? Os dias de vídeo Terça, quinta e sábado, minha gente Se vocês gostou Não esquece de deixar o gostei Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até amanhã E até amanhã